Música 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 Então, sim, quem poderá adumar os cavalos do vento? Quem poderá adumar este tropele do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não diz? Há fúria em riste do meu país? Quem poderá proibir essas letras de chuva que a gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva, a dor de passa. Quem poderá prender os dedos farpa, que dentro da canção fazem das brisas as armas de arte? Que soube-te? Música Entraste com ar cansado numa igreja fria e triste. Ajoelhei-me ao teu lado e nem ao menos me viste. Ficaste a rezar ali, naquela imensa tristeza. Rezei também, mas a ti, que aos anjos também se reza. Ficaste a rezar até manhã dentro, manhã alto. Como é que tens tanta fé e a caridade te falta? Música Música Música